Talvez você não saiba, mas o Chocolate Diamante Negro da Lacta tem esse nome em homenagem ao jogador brasileiro da década de 30. No ano de 1924, surgiu no futebol brasileiro Leônidas da Silva. Durante sua carreira, o jogador atuou no Vasco, Botafogo, Flamengo, São Paulo e no Penharol do Uruguai, sendo o primeiro jogador brasileiro a ser vendido a um clube estrangeiro. Esse jogador popularizou a bicicleta no futebol. Leônidas jogou a Copa de 1938 e foi considerado o melhor jogador daquela competição. E por todos esses feitos, ganhou o apelido de Diamante Negro. Em 1938, a Lacta lançou um chocolate crocante no Brasil e resolveu utilizar o nome Diamante Negro, em homenagem a Leônidas da Silva. Para isso, ela pagou 3 mil dólares, o equivalente a 65 mil dólares hoje em dia, para obter o direito de marca do jogador. Então, uma coisa que...